Amanhã foi de transtornos no aeroporto Salgado Filho. Aeronautas e aeroviários paralisaram as atividades por uma hora, uma hora apenas. E 12 voos tiveram que ser remanejados por conta dos atravos. Veja aí. Comandantes, pilotos, copilotos, comissários de bordo e funcionários que trabalham em solo interromperam as atividades das 6 às 7 da manhã nos principais aeroportos do país. No Salgado Filho, os 12 voos previstos nesse horário tiveram que ser remanejados. Nosso embarque seria às 7 e meia, foi transmitido às 8 e meia. Muitos passageiros reclamaram das trocas. Essa foi a fila que se formou no guichê de uma das companhias após o cancelamento. A única informação é que foi cancelado. Aí estou nessa fila aqui esperando para ver qual é o procedimento agora, né? Prejuízo para ti tinha compromisso? Sim, reunião às 3 da tarde no Rio de Janeiro. Pelo visto, me realocaram para viajar só às 10 da noite de hoje. Além de reivindicar aumento salarial, os trabalhadores também pedem melhores condições de trabalho. Começamos com uma proposta de 11%, uma pedida de 11%. Baixamos para 9% e na última mesa, para tentar chegar num consenso, baixamos para 8,5%. E da parte das empresas, infelizmente, não houve nenhum tipo de flexibilização que levou aeronautas e aerovelos a serem obrigados a chegar nesse extremo. Não estão descartadas novas paralisações. As duas categorias devem definir à tarde os rumos desses movimentos, se eles vão continuar ou não nos próximos dias. Segundo os trabalhadores, enquanto não houver um acordo, eles vão seguir mobilizados.